Fala galera Palmeiras TV 98 aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. 10,5 milhões de reais por 32,5% do passe Leila Sena primeiro presente para Abel após título paulista. A torcida do Palmeiras amanheceu nesta segunda-feira 10, em festa ainda pelo título do campeonato paulista. Em apenas três meses passados, o time comandado por Abel Ferreira já ergueu duas taças, contando também a da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo. Só que o português deve ter problemas na sequência por problemas de lesão em relação a dois jogadores titulares. O atacante já operou nesta segunda, o antebraço fraturado na preparação para a final do estadual e só deve voltar daqui a um mês e meio. Já Rafael Veiga deixou a decisão mais cedo com dores na coxa. A tendência é ser avaliado na academia de futebol, mas dificilmente vai a campo contra o Tom Benci na próxima quarta-doze pela Copa do Brasil. Será que o diretor Anderson Barros vai trazer mais algum nome para o setor de meio de campo? O Palmeiras tem até o próximo dia 20 para fazer contratações. Caso contrário, somente em julho, quando a janela reabrirá no Brasil. Após jogo da Copa Sul-Americana pelo Fortaleza, o volante Hércules entregou consulta do time de Abel. Sobre o Palmeiras, meu empresário falou comigo mesmo. Não sei se vai acontecer, não entro muito nisso e deixo com meus empresários, meu foco é jogar e fazer minha parte dentro de campo, disse Hércules, que também tem o Flamengo no encalço. A multa recisória do jogador é de 10 milhões de euros, 55 milhões de reais na cotação atual. Agregado ao time profissional do Fortaleza desde 2022, Hércules acumula 69 partidas com a camisa tricolor, 11 gols marcados e duas assistências. O tricolor do Psi tem 50% do passe do volante, a outra é do Atlético C. O colega Márcio Renato, do Globo Esporte, informou que o presidente Marcelo Paz comprou 50% dos direitos econômicos de Hércules por 250 mil reais. Hoje oferece 32,5% ao Flamengo por 10,5 milhões de reais e ainda conservaria 17,5% dos direitos econômicos numa futura venda, o que tende a valer mais ainda, completou o setorista do Fortaleza. Assim como oferece a fatia ao Flamengo, o Fortaleza também não considera a Hércules inegociável, assim como para o Palmeiras. Vale reforçar que Richard Rios foi anunciado para preencher a lacuna de Atuesta, que está em recuperação de cirurgia no joelho. Para a vaga de Danilo que saiu para o Nottingham Forest, o espaço ainda está vago. Oficialmente, o Palmeiras não comenta especulações do mercado da bola. Nas últimas semanas o nome de Alan do Atlético Mineiro foi tentado pela presidente Leila Pereira, mas o galo cobrou demais. No último fim de semana, Hércules chegou a mais um título pelo Fortaleza de Juan Pablo Vosvoda, do campeonato cearense em final contra o rival Ceará. E você torcedor alviverde, o que acha da contratação de Hércules no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.